Vamos lá, pessoal. Vamos, o que interessa para nós aqui. Gente, na aula passada, eu estava calculando com todos vocês a respeito do coeficiente de correlação de cada uma delas, né? Bom, peraí, por favor. Não é isso? Isso. Beleza. A gente tinha parado de que na aula passada, né? Vamos lá, como que interessa aqui. A gente tinha calculado na aula passada que o valor, deixa eu ver aqui, está vendo as folhas aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos o que interessa. A gente tinha calculado, gente, que na aula passada... A gente tinha calculado que o nosso Sérgio em 2 é igual a 0,806. Confere, hein? Confere. Sim ou não, gente? Sim. Beleza. Então, para terminar toda essa conta errada aqui todinha, O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular quem é o nosso R1,3 e quem é o nosso R2,3. Certo? Ou seja, ele quer saber justamente o seguinte, né, gente? Assim, ele quer saber realmente quanto é que vale o coeficiente de correlação parcial entre pesos e as idades. Ou seja, significa o quê? É o R1,3,2 e é o R2,3,1, certo? Mas para isso, gente, o que é que acontece? Falta calcular quem é o nosso R1,3 e quem é o nosso R2,3. Certo? E é isso que a gente vai fazer isso agora, tá? Com toda a calma, com toda a tranquilidade e de toda a responsabilidade. Tá bom? Então, gente, vamos calcular como é que se faz o nosso R1,3 aqui. Até que... Por aí, né? Isso. Vocês vão fazer justamente a seguinte estratégia. Vamos lá. Bom, vamos calcular o somatório, né, de x1,x3, menos somatório de x1, vezes a somatório de x3, tudo isso, tudo isso sobre n, e toda essa arranja aqui todinha, dividido por a esquadrada, né, a esquadrada de quem? Da somatório de x1 ao quadrado, menos a somatório de x1 elevado ao quadrado sobre n, né, vezes, né, somatório de x2 elevado ao quadrado, tudo isso sobre n. Então, tá aqui, fecha aí o placar, placar isso. Bom, tá, né, gente? Aí, vamos lá, né? Aí, a gente vai ter que substituir os valores de cada um a dez aqui, gente. Bom, a somatória de x1,x3, 2.064, né, menos somatório de x1, né, somatório de x1, 290, vezes a somatória de x3, 290, tudo isso dividido por n é igual a 10, né, e tudo isso dividido por raiz quadrada de somatório de x1 ao quadrado, né, que é igual a 1.580, menos a somatória de x1. Bom, somatório de x1, gente, 290 ao quadrado, sobre n é igual a 10. Então, tá aqui tudo isso dividido. somatório de x2 ao quadrado, 193, opa, peraí, 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 peraí. Peraí, é x3 aqui, gente, peraí, não, ó. Nossa, quase que eu vacilo aqui, hein, pessoal? Poxa vida, faz um vacilo aqui, hein, gente? Na verdade, quando a gente tá calculando o r13, nada mais nada menos do que você calcular o quê? Se você tem nome das ordens, tudo tem que ser colocado x1, x3, certo? Antes de fazer esse outro cálculo aqui, gente, deixa o Brasil até perguntar pra vocês, como é que tá a qualidade aí da internet, da imagem em relação a de vocês aí? Tá bem melhor dessa vez do que a semana passada? Nem se compara. Tá show. Nem se compara. Não, 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 não. Eu vou falar pra vocês o porquê, sabe por quê? Deixa eu contar essa aqui. É por causa que meu HD estragou todinho, certo? Aí, o que que acontece? Eu tive que trocar por outro HD, e aí, por isso que tá dessa forma aí. Ou seja, o problema, nem o notebook em si, o problema é somente no HD, que tava falhando direto. Aí, por isso que a qualidade da imagem tá muito ruim mesmo. Não é nem por conta da internet, e sim por conta do meu HD, que tava falhando muito. Viu, gente? Agora não, agora eu troquei essa, tá tudo ok. Tá sensacional aí pra vocês, viu? Que bom, gente. Que bom que tá tudo funcionando bem. Como se diz hoje, tá espetacular. Até o senhor ficou mais bonito. Com certeza. Dá uma parecida, é... É, quando eu entrar direto de acesso, com certeza eu vou colocar o SSD. Viu? Pode ter certeza de isso, irmão. Viu? O SSD é espetacular. Conforme o rapaz da informática falou, o cara falou que SSD é espetacular. Isso aí não falha, não provoca estraga aí na programação, nem nada. E é muito bom mesmo. Viu? Mas graças a Deus, gente. O importante é que minha... É meu notebook, ele tá tudo... Belezinha. Mesmo que seja um pouco mais antigo. E porque eu tô com... É, quatro anos que eu tô com ela, gente. Sério mesmo. Quatro, não. Cinco, né? O E3 ou o E4? Qual que é o seu computador? Qual que é a marca dele? O modelo? Sei lá. Esse é. Com certeza, com certeza e estraga. Essa piada é antiga, hein? Essa é antiga. Aqui em casa tinha uma televisão dela. Não, mas a gente teve uma televisãozinha aqui em casa. Ela durou, viu? Ela era mais velha que eu. Agora tem mais não, porque meu irmãozinho tacou ela no chão, que perdeu já. Mas é porque tacou no chão. Se não tava funcionando, hein? Qual a marca que é, gente? CCR. CCR. Processo, processo e estraga. É. Ah, gente. Essa é demais, meu irmão. Jesus. Mas vamos continuar aqui, gente. Já fica tão legal aqui essa aula. Sério mesmo. Tô muito felizinho por o meu notebook funcionar plenamente. E o HD funcionar bem, viu? Mas vamos lá. Continuando aqui, gente. Só substituir em valor, né? Então, somatório do X3 ao quadrado, 8, 4, 4. Né? Somatório do X3 é 90. 90 ao quadrado sobre N é igual a 10. Pronto. Aí, gente. Belezinhas. Belezinhas, gente. É, meu Zé Júnior. Comprar aqui, mano. Ok. Comprar ainda não, mano. Tá? Tá faltando o que aí? Isso aqui, mano. Comprar isso aqui. Tá? Para mim está completo. Black, beleza, gente. Posso apagar? Então? Ah, você queria que eu tivesse o print, é? Exatamente, ué. Ora, pois. Aí, printou. Aí sim, eu pensei que você falou assim, completa aqui. Eu falei, ué, é para completar o cálculo. Eu falei, já está completo já, ué. Pode ser isso daqui, ué. Aí eu vi lá que você tirou a foto, aí faltou esse espacinho aqui. Aí, você vai lá e completa. Aí só printar, acabou. Agora sim. Pode apagar aqui, gente? Primeira parte? A formulazinha? Pode sim. Então, acabou eu. Ah, eu vou pegar o cálculo aqui, né? Pera um 3. Aí, vocês vão fazer o seguinte, gente. Olha só. 290 vezes 90, dividiu por 10. Essa partezinha aqui. Resolvendo essa partezinha aqui, 2.610, né? Então vai dar 2.610 menos... Oh, oh! Peraí, 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 peraí. 2.610, né? Agora, a raiz quadrada, né? De... Vou fazer esse resto aqui. 290 ao quadrado, dividiu por 10. Vai dar a raiz quadrada de 8.580, menos 8.410. Vezes. Vezes. Agora aqui, 90 ao quadrado, dividiu por 10. Vai dar 844. Aí, clica, que a nossa L13 vai ser justamente o seguinte, gente. Vamos fazer as contas aqui, né? 2.664, menos 2.610. Vai dar 54. Dividiu por raiz quadrada de 8.580, menos 8.410. Então, vai dar 170, vezes 844, menos 8.510. 34. Então, briga, gente, que o nosso L13 vai dar quanto? Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Então, gente, compre aí, se deu da vírgula 71, por favor, gente. O L13. Compre aí ou não? Beleza. Está aqui, gente? Todo mundo aí? Tranquilo aí? O L13. Então, está aí, pessoal. Então, isso aqui. A parte R13 já morreu. Então, vamos ver o assunto aí. Então, R13. R13. É igual a 0,61. Agora, só falta calcular o R23, né, gente? Para depois calcular o resto aí. Isso aqui já pode apagar. É da compra anterior. R13. 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 R14. R13. 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 R14. R38. R17. R18. Professor, só para tirar aqui a dúvida, isso aí é o resto da continuação da atividade que você fez da aula anterior, né? Porque na última aula eu não fiz a aula direito, ficou travando pra caramba. Isso, é exatamente isso mesmo, viu? A continuação dela. Isso aí você está dando ainda coeficiente de correlação, é? Isso, primeiro, o que eu estou fazendo? Estou calculando os coeficientes de correlação de cada uma delas pra depois a gente calcular o item ABC, porque ele quer saber a correlação parcial. Entendeu? Ah, entendi. Aí, primeiro, você tem que calcular isso aqui, né? O R12, R13, R23, pra depois você calcular justamente o coeficiente de correlação parcial. Tá? Ou seja, você calcula justamente os itens ABC. Entendeu? O senhor está tirando o de cada um pra depois o senhor fazer de 1 e 3, de 1 e 2, e de... Não é isso? Não entendi. O que eu cortou aqui. Exatamente. Tá certo, né? Isso. É isso mesmo. Tá? Agora, gente, vou calcular o nosso R23. Né? Vamos ver como é que fica aqui. Aqui. Bom, o nosso R23, gente, lá está o seguinte. Vamos lá. Bom, gente, vamos ao que interessa, né? Nossa R23. Vai ficar isso aqui, gente, ó. Somatório do x2, x3, menos somatório de x2, vezes a somatória de x3, sobre n. Tudo isso, dividido por a x quadrada de somatória de x2 ao quadrado, menos a somatória de x2 elevado ao quadrado, sobre n, né? E tudo isso aqui, vezes somatório de x3 ao quadrado, menos a somatória de x3, tudo isso aqui é igual ao quadrado, tudo isso sobre... Tudo isso, não. Quer dizer, somatório de x3 ao quadrado, sobre n. Vamos ver se faltou algum. Beleza. Ok, gente. Tá. Agora, gente, depois dessa, agora é só substituir, né? Então, como é que fica aí tudo isso, ó? Veja bem. Bom, a somatória do x2, x3. Vamos lá, gente. Somatória do x2, x3, né? Como é que fica? Bom, a somatória do x2, x3 é 12.600 e 300. Menos, né? Somatória do x2, que é 1.300 e 300. x3, vezes somatória do x3 é igual a 90. Tudo isso dividido por 10. Tudo isso sobre raiz quadrada de x2 ao quadrado, né? Que é 193.451, menos a somatória de x2, somatória de x2. Deixa eu ver quanto é que vale. 1.383 ao quadrado sobre 10. tudo isso, né? somatória do x3 ao quadrado, 844, mesmo a somatória do x3, que é 90, elevado ao quadrado, somatória do x2. Beleza, gente! Beleza, gente! Bom, agora, depois dessa, é só fazer as contas, né? E aí, pessoal, como é que vai ficar isso aqui, hein? Bom, de acordo com os cálculos, é só resolver primeiro o numerador, depois o denominador, aquela coisa lá, né? Espera dois minutos e vocês copiaram à vontade, tá? Tá, gente! Tá, gente! Tchau! Tchau! E aí, gente! Posso apagar aqui? Pode? Então, beleza! Bom, gente! Então, as contas, né? Bom, gente! Então, depois desse aqui, aí vocês vão fazer esse vídeo igual. Calma! Bom, 12.660, né? Menos, né? Bom, 1.383 vezes 90. Tudo isso dividido por 10. Então, vai dar 12.447. Tudo isso dividido por raiz quadrada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 1.383 ao quadrado, tudo isso dividido por 10. Aí, você pega 193, opa, 193.451 menos o anterior. Então, vai dar 2.182,1. vezes, qual é o 90 ao quadrado? Dividido por 10. Vai dar 844 menos o anterior, que é 34. Pronto! Aí, depois disso aqui, aí, você vai fazer o seguinte. Mas aí, das contas aqui, vou ver como é que vai jogar o nosso R23, né? Bom, 12.660 menos 12.447. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 2.182.1 vezes a gente de 34. Bom, gente, aí depois dessa, calculando as contas, ó, pera aí, pessoal, vê se deu 0,782 arredondando. Pera aí, gente. Confirmado. 0,782 arredondando aí, ó. Viu? Confere ou não confere, gente? Confirma, professor. Beleza. Ô, professor, qual que foi o valor do R de 1,3? Porque o pessoal mandou lá no grupo, só que não mandou o valor. R13? 0,71. 0, quanto? 71. Ok? Pronto. Finalmente, salvamos todos esses valores aqui, né? Tudo. R12, R13, R23. Tudo ok, por nada. Aí, gente, depois dessa, agora sim, agora, depois de a gente calcular tudo isso aí, a gente pode resolver a letra A, a letra B e a letra C, né? Ou seja, aí chega a primeira pergunta, gente. Calcular o coeficiente de correlação parcial entre pesos e as alturas, né? Ou seja, ele quer saber exatamente, se ele quer saber a relação entre pesos e altura, então significa que ele quer saber, gente, quem é o nosso ego 2,3. É? Aí, jogando aquela formulazinha, esse formulazinho aqui, aí vocês vão fazer assim, pessoal. Presta atenção o que vai acontecer aqui, ó. Bom, a forma é isso. RJ menos RK vezes RJK tudo isso dividido por raiz quadrada 1 menos RK ao quadrado vezes 1 menos RJK ao quadrado. Isso. Professor, Oi. Na prova, o senhor vai dar essas fórmulas aí pra gente? Com certeza. Viu? Pode até consultar também, se for necessário, tá? Beleza. Eu entendo, gente, que é fórmula pra caramba mesmo, realmente, mas pode ter certeza que vocês vão ter o direito de consultar aí na Camden, no dia da prova, viu? Consultar essas fórmulas no dia, tá? Fica tranquilo aí que eu não vou deixar nada na mão de vocês, não. Bom, aí depois disso aqui, aí vocês vão fazer assim, ó. Vamos lá, ó. Olha o que vocês vão fazer agora, pessoal, ó. E JK. A forma é isso aqui, né, gente? Beleza. Aí, olha o que vai acontecer de fato. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai dar R 1, 2 menos R 1, 3 vezes R 2, 3 Certo, gente? Aqui, ó. IJ 1, 2 IK 1, 3 JK 2, 3 Certo? Sobre a quadrada né de 1 menos R IK ou seja 1, 3 ao quadrado vezes 1 menos L JK, ó. 2, 3 ao quadrado. Ou seja, gente, essa fórmula aqui ele é conhecido como popularmente que fala assim, ó. Ó o macetinho que eu vou colocar pra vocês aqui, ó. Rijo Rijo Rico e Rijaká. Pera, gente, ó. Rijo Rico e Rijaká. Tá, gente? É, é muito... Só o senhor, professor, pra conseguir fazer a gente ir com a fórmula desse. Rijo Rico e Rijaká. Tá, gente? Apreta comigo, ó. Rijo Rico e Rijaká. No cima é fácil de... Vai fazer, tia, ó. Rijo Rico e Rijaká. Ô, professor, aí, aí, aí embaixo, aí, é... o ao quadrado não seria no K? Você colocou no J agora? Esse 1 menos R 2, 3. Pois é, aqui, ó. Quem é o I e quem é o K? Ó, IK, ó. Tá vendo? Isso. Não, lá na frente. Aqui? O 1 embaixo, embaixo. Isso. Tá vendo que o ao quadrado tá no K? Aí, na hora de substituir, você colocou ao quadrado no J. Não, eu tô querendo... Aqui, ó. Olha o que tá acontecendo aqui no homem da substituição, ó. Eu tô querendo falar que eu tô... Foi, Zé, o R, J, K. Tá, tá, o número inteiro. Oi? O R, o R, o R2, 3, é um número, né? Ele todo ao quadrado. Isso, exatamente. Ah, tá, entendi. Entendi. É a mesma coisa aqui, ó. Ok. Ou por força de expressão, mas fácil, amanhã, fácil, vai ser bom utilizar isso aqui pra ficar a palavra verdade, ó. Beleza. Aí, gente, é uma setinha aqui, ó Rijo, rico e rijo a cá Sobre raiz de 1 menos rico ao quadrado Vezes 1 menos rijo a cá ao quadrado Pronto, gente Tá aí o macete que eu coloquei pra vocês aí, ó Rijo, rico e rijo a cá Aí, o outro lado Raiz de 1 menos rico ao quadrado 1 menos rijo a cá ao quadrado Tá fera, pessoal? Ai, ai Mas boa mesmo, ficou a da integral vestida de uniforme Mais a vaca Já anotei, não foi aí, professor Era uma vaca menos a integral vestida de uniforme Ô, nossa, essa Jéssica não esquece Agora, Jéssica, você não esquece mais dessa forma, hein? Esquece mais não É bom demais que a gente briga com esses macetes, tá, gente? É muito bom, viu? Nossa, maravilhoso Então, vamos lá, pessoal, ó Vamos calcular a letra A aqui Bom O nosso é... Bom, agora Depois que a gente calculou tudo isso aí Aí vamos jogar na forma da letra A, né? Aí, gente Olha só como é que fica aqui, ó Era um 2 0,806 Né? Menos 0,3 0,71 Vezes 0,72 Vamos lá, gente Colocar aqui embaixo pra ficar mais fácil Quer dizer, vai caber aqui, gente Eu acho que se apagar lá em cima Dá pra fazer lá em cima Começa de novo, né? Como é que é? Se quiser apagar lá em cima Eu já... Ah, é bom Sim, claro É enorme Valeu pra gente, irmão Bom Substituindo, né, pessoal? Vamos lá Pra não confundir depois Aí vai ficar 0,806 Menos, né? 0,71 Vezes 0,782 Né? Tudo isso Dividido por raiz quadrada Né? De 1 Menos RK, né? É com 3 0,71 Ao quadrado Vezes O menos R23 0,782 Ao quadrado Né, gente? Bom Depois disso aqui, gente Agora é só calcular, né? É o nosso R12 0,3 Ou seja, com relação parcial Entre fesgo e altura Né? Aí vou esperar aqui um pouquinho Se você terminar de copiar aí, viu, gente? Tchau 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 O que é o professor? Oi? No caso, no meu, eu acho diferença só de um. E foi 0,781 no meu. No seu, deu 82. É porque eu arredondei. No R, no outro aí, no segundo, o meu deu 0,710. Não tem problema não, né? O meu final, professor, o meu final deu 0,5169. De qual? Do cálculo desse aqui? O resultado final, é. Ah, tá legal. Vamos lá, ué. Vamos terminar de fazer o resto aqui, ué. Né? Aqui, o povo já tirou a foto aqui, né? Vou seguir. Bom, aí fazendo as contas aqui, gente, vamos lá, né? Aí vai ficar assim, ó. Então, eu imprisa aqui R12, vírgula 3, e aí vai ficar o seguinte. 0,806, menos 0,71, vezes 0,782. Aí vai dar isso aí, dividir por mais quadrada, né? de 1 menos 0,71 ao quadrado, 8, dividir por mais quadrada, 0,29, e aí, tá bem, gente? A esquadrada, 1 menos 0,71 ao quadrado, menos, né? Opa! dividir por 1 menos a esquadrada de 1 menos 0,782 ao quadrado. Você conta aí, irmão? 0,588, se não me engano, né? O meu deu 0,15. 0,15? Qual que deu 0,15, professor? Vamos fazer aqui juntos, vamos lá, gente, ó. 0,71 vezes 0,782. Fazer isso aqui, beleza. Então, é 0,86 menos 0,55 222. Tudo isso dividido por a esquadrada de 0,71 ao quadrado, vamos lá, 0,4959 vezes 0,782 ao quadrado. Aí, 1 menos anterior. 0,388476. Ó. Ó, só fazer as contas aqui, gente, ó. Bom, 0,80 6 menos 0,555 22. Mas, é isso aqui. Dividir por raiz quadrada de 0,49 9 5,9 vezes raiz quadrada e 0,388 4,76. Bom, gente, vai dar 0,57. É, o meu deu isso aqui também. Hã? 0,57 mesmo. Perfeito. Beleza, irmão. Então, gente, está aqui, já está o nosso calcularião. 0,57. Professor? Oi? Na hora de formular, é... É, na hora de formular. Ah, aqui já está, no exercício, está dando já o R 1,2,3, né? Sempre vai pedir. É, exatamente. Tá vendo? Professor, no meu, no meu deu diferente, só que ficou 69 no final. Só que... Como é que é? O meu resultado deu 0,5169. Ficou um pouco próximo, né? É. Sim, é... Porque é o seguinte, às vezes, quando você é calculando uma calculadora, às vezes dá um resultado um pouquinho diferente. Aí a pergunta que não quer calar é, professor, se eu colocar 0,5169 arredondar para 0,522 fica errado? Claro que não, gente. Está completamente certo. Assim, a diferença é somente 0,05. Mas vai comprometer na conta? Não vai, ué. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, ó. Vamos ver aqui. Professor, pode até parecer meio que burrice da minha parte, mas poderia fazer depois em outro momento outro exercício sobre esse conteúdo só para ajudar na fixação. É, isso é um caso assim... Tem um negócio lá da parte da física, né? Que se chama erro aproximal. Certo? Bom, assim, para ser sincero com você, a ordem da... de fazer a conta é dessa forma aqui. Certo? Agora, se vocês deram um resultado assim um pouquinho diferente, uma diferença de 0,05, aí não tem problema, não. Certo? Aí está completamente certo. Tá? vamos lá para o intervalo. Hã? Vamos para o intervalo. Uai, demorou então, pode ser. Então, é o seguinte, aí depois dessa, aí a gente faz o resto, né? E aí, vou explicar para vocês também como é que se faz o negócio que se chama de ajuste de reta envolvendo três aliáveis, tá bom? Isso aí é rapidinho, gente. Não tem nem dúvida nenhuma. Tá? Então, é o seguinte, gente. Quando é 8h25, eu quero todo mundo presente aqui, tá bom? Certo? Beleza, gente? Fechou. Então, é isso aí, meus amigos. Até depois do intervalo, gente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!